Música Terça-feira! Bom dia! Bom dia, Márcia! Bom dia pra você que tá em casa, ligadinho agora aí, já esperando, né? Porque o pessoal já fica lá. Vou assistir a Márcia, vou assistir o programa da comunidade. O Bruno! Vou assistir a Márcia, o Bruno! Olha, eu quero dizer que essas férias aí, né, que passaram, voltei com o pé direito já desde ontem aqui, ao lado de Márcia Lasmar, na direção do meu querido Ivan Nascimento, meu irmão e toda a equipe aqui, sempre levando aí o melhor da informação. E o melhor falando, hein? Melhor falando aí, de primeira mão. Porque aqui chega primeiro, né, Márcia? Chega, chega primeiro pra você que tá aí do outro lado. E olha só quantas coisas legais a gente tem hoje. A gente vai trazer infraestrutura lá do Novo Reino, a denúncia da comunidade hoje. Vendo o Novo Reino, a gente vai trazer a reclamação dos moradores lá do Novo Reino. É, Novo Reino, que tem aí um grande número, né, de denúncia. Todos os dias a gente recebe aí ligação dessas pessoas que realmente passam por esses problemas, por esse problema de infraestrutura aqui na cidade de Manaus, que não é só no Novo Reino, né, Márcia? Não, em todo lugar. Em vários bairros. Vamos conversar hoje também sobre economia. Tem coisa melhor do que fazer as compras do mês, fazer aquele rancho, Bruno, sabendo que pagou o menor preço pelos produtos? Olha só que bacana. Esse é um aplicativo sendo lançado pela Secretaria da Fazenda, que é o Busca Preço Amazonas. Por esse aplicativo, você vai lá pesquisar qual é o produto ou serviço que você quer e vai saber onde é que aquele serviço ou produto está sendo vendido com o menor preço. Vai ver como é que funciona o site também, né, Márcia? Isso. Porque a gente tem que ficar bem informado realmente aí. Esse aplicativo foi criado para dar benefícios a você que quer aí, né, economizar... Fazer as compras com economia. Fazer as compras com mais segurança também, né, Márcia? Para não pagar muito imposto também, né, Márcia? Não, é, porque pagar imposto, nossa senhora, mas todos nós temos que pagar porque a gente vive numa comunidade organizada democraticamente, um Estado, né, e a gente precisa pagar os impostos. Mas que é chato, é, né? E hoje também tem dica de maquiagem. Você é sempre bonita, né, Márcia? Tem, ó, olha, ele pega assim. É, Márcia, sempre bonita. Desculpa aí, Robson. Ah, não pega no modelo, né? Não pode pegar. Nesse eu pego. E falando em modelo aí, rapidinho, rapidinho. Nesse eu pego. Coração das noivas aqui. Pode, diretor, falar do coração das noivas? Pode, deve falar. Fala do coração das noivas. Olha aí, ó, a Márcia puxa tudo, agora ela tava falando pra limpar aqui com a ponta da gravata. Alô, coração das noivas lá da Avenida Paraíba. Um beijo pra Suzy, pras duas Suzy's que sempre me atendem lá. Um beijo pra Jesus, quem quiser passar lá e alugar o seu paletó, alugar o seu vestido de noiva, é só passar lá no coração das noivas. Um beijo pra vocês que sempre me recebem muito, recebem muito bem, né, Márcia? E além de estar bem vestido, Bruno Fonseca também usa maquiagem, porque Bruno Fonseca tem que passar aquele pozinho e tal. E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que dia de terça-feira tem o quê? Tem o quê? Tem importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Essas são as imagens que você tá acompanhando aí, que são as imagens lá da loja da Geane. Geane, um grande beijo. Lembrando que você pode comprar aqui pra capital ou comprar também pro interior do estado. Então você pega o telefone que tá aí na sua tela e faz encomenda pra quem tá na região metropolitana, quem tá nesses 33 municípios do nosso interior, pode fazer encomenda também. Sabe o que é mais legal da Geane? A Geane manda entregar onde você estiver. Maraã, Boca do Acre, que é longe, viu? Não é perto não, é longe. Vai receber os produtos, as maquiagens lá da Três Elefantes. E você que tá aqui na capital, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer, importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, é o nosso agora premiado de hoje. Cheio de graça, né? Aí eu olho ali pra Anderson pra ver se Anderson tá pegando no close, porque sabe que Cristiano Loureiro quer no close, né? Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, é o nosso agora premiado de hoje. Bruno! Aqui, Marcinha! Tô aqui, ó, batendo papo com o meu diretor, Ivan Nascimento, que tá super amigante hoje, toda a equipe aqui do Programa da Comunidade, Vanecinha, o Jonathan, já tô estressado com o Jonathan hoje. Ah, fui falar um negócio, o cara não me ouve, Ivan? Poxa, muito... Olha só, são 10 horas e 50... Olha aí, ó, Gesiel, meu irmão, bora cortar esse negócio direito. Bora cortar esse negócio direito aí, irmão. Bora ver se Gesiel tá ligado. Alô, Gesiel! Oi! Alô, Gesiel! Muito bem pra você! Gesiel! Ah, te peguei! Olha só, são 10 horas e 56 minutos e eu quero chamar a atenção pra você aí que tá... Olha, Manaus inteira já está sabendo do concurso que vai ter, né? O Art Music, o concurso de calouros, novo programa da TV em Tempo que estreia, estreia dia 21 de Outubro, olha, já foram mais de 500 pessoas que já se inscreveram no site, né? Do Portal em Tempo, em tempo.com.br, você entra e se inscreve. Mas olha só, gente, hoje é o último dia, é o último dia, se você canta, se você tem aí o seu talento, né? E quer ganhar um dinheiro com isso e quer também aí ser conhecido a TV em Tempo, abriu aí, né? Junto ao Parque 10 Mal Manaus, esse concurso que vai revelar talentos. E agora você vai acompanhar aí o VT, né, que tá aí rolando na programação, porque dia 21 estreia o Art Music. Dá uma olhada. Você gosta de cantar? E quando canta, encanta todos que te escutam? Então chegou o seu momento de brilhar. Art Music, o novo programa da TV em Tempo que revela o seu talento. Se inscreva agora, acesse o Portal em Tempo e confira o regulamento. Na premiação, R$ 17 mil. Inscrições até 10 de outubro. Art Music, o seu talento para o mundo ver. Realização, Parque 10 Mal. E o mundo vai ver, viu, minha gente? Dia 21 vai estrear. Agora, se você quer cantar, quer aparecer aqui, ó, vamos entrar lá no site? www.emtempo.com.br Vou te ensinar agora como se inscreve. Olha aí, ó, como você vai se inscrever. Eu olho aonde, meu diretor. Gesiel, põe na tela aí para todo mundo que está em casa, ó. Você vai entrar aí, ó, no site da Em Tempo. Entra lá em cima. Cadê? Vamos lá, Jonathan? Vamos lá, vou te ensinar aí para você que está em casa. Ó, entra aí no Art Music, concurso. Aí você vai fazer um download. Olha aí o download. Vai abrir o download, certo? Você vai salvar, tudinho. Aí você vai preencher tudo que tem que ser preenchido. Vamos lá, vamos estar abrindo aí, ó. Está abrindo. O Art Music vai estrear já 21 aqui na tela da TV em Tempo. Já foram mais de 500 inscritos. E a Manaus está sendo movimentada por esse concurso porque vai ser um reality. Nós vamos estar todos os sábados ao vivo na apresentação de Camila Jennifer. Eu vou estar lá nos bastidores, acompanhando tudo o que acontece ali, a família, estando com os cantores, né? Porque a atenção vai ser grande. Vários jurados vão estar presentes. Serão três jurados fixos, mais dois aí, né? Convidados. Olha aí, está aqui o regulamento, né? A gente está vendo tudo aqui. Você vai ter que ficar por dentro desse regulamento. Tem a apresentação, os objetivos específicos, a justificativa, as regras. Tem tudinho bonitinho, perfeito para você se inscrever. Vamos voltar aqui, ó, na justificativa, tudinho bonitinho. Tem as redtags para você. Quais são as redtags, Karina? Redtags Art Music. Quer mais? TV em Tempo e em Tempo Oficial. São as três redtags. Está aqui, ó. Coçou em cima. Está aqui, ó. As três redtags para você se inscrever. Você põe o seu vídeo, tá? Seu vídeo bonitinho, cantando em até um minuto. Aí, as três redtags para poder você ser avaliado. Redtag Art Music, Redtag Art Music 2017 e Redtag Em Tempo Oficial. Tem que ter essas três redtags para você poder ser avaliado. E é importante, né? Que o seu perfil esteja público para ter o acesso aí direto. Tá bom? Bem bonitinho, bem tranquilo. E quem sabe, e quem sabe você não pode ser o grande premiado, né, do Art Music. E você vai acompanhar ainda nesta edição uma matéria. A gente vai conhecer aí os três primeiros colocados do ano passado, que teve uma prévia, né, lá no Parque 10 Mal. E você, se quiser ganhar prêmio e ainda ser conhecido aqui na capital e no interior, meu amigo, a hora é essa. É só você entrar no entempooficial.com.br e se inscrever no Art Music, até porque é um concurso de caloros que vai te dar a oportunidade de você, aí, além de ganhar o prêmio, ser conhecido aqui na capital. Corre, 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 porque as inscrições só são até hoje. Tá beleza? E olha só, minha gente, cães e gatos começaram a ser vacinados contra a raiva pelo Centro de Controle de Zoonoses. Mais de 200 mil animais devem tomar a vacina. Dona Vivaldina tem três cachorros em casa e todos os anos ela se preocupa com a vacinação deles. É importante. A vacina, todos os anos eles tomam. Todos os anos. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. A vacina previne contra a raiva. A dose deve ser aplicada uma vez ao ano. Os agentes de saúde passaram pelo bairro Betânia, zona sul de Manaus. E como o Bolota é quase um membro da família de Magnólia, o cuidado é essencial. Primeiro lugar para prevenir, tanto ele como a gente, né? Que a gente vê aí no noticiário muita gente com raiva por causa de mordida de cachorro. E por amor ao cachorro também, né? Que ele faz parte da nossa família. O vírus da raiva atinge o sistema nervoso e o cérebro. A transmissão da doença pode acontecer se um animal infectado morder um outro ou até mesmo uma pessoa. Os sintomas da doença podem demorar a aparecer, mas quando o vírus atinge o sistema nervoso, o animal apresenta mudança no comportamento, como inquietação, andar sem rumo, agressividade e isolamento. Além disso, as patas podem ficar paralisadas. Se o cão, o gato ou até o ser humano contrair a doença e não tratar, a raiva pode matar. Essa doença é a doença mais estudada, é a segunda doença mais estudada hoje no mundo, né? Por ela ser de alta letalidade. Então, uma vez que a pessoa, o animal, contraiu o vírus da raiva, é morte na séria. Mais de 227 mil animais devem ser vacinados contra a raiva. A nossa meta para esse ano é vacinar mais de 227 mil animais, entre cães e gatos. Então a gente tem uma meta também de atingir 100% de gatos e 80% dos cães. A campanha antirrábica vai até o dia 22 de novembro. A vacina é gratuita e além dos agentes nas ruas, as doses nos animais podem ser aplicadas nos distritos de saúde ou ligar para o centro de controle de zoonoses. Tá certo, tem que vacinar, né minha gente? Tem que vacinar, tem que ir lá, levar o animalzinho para adquirir a saúde dos nossos animais. Até o final de contas, são com eles aí que a gente se distrai e tem esse amor tão profundo com os nossos animais. E agora nós vamos falar de um outro assunto. Me acompanha aqui, Daniel. A gente vai receber aqui na nossa sala do Em Tempo, aqui do programa Agora, Cláudio Machado. Nós vamos falar sobre engenharia civil. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Como é que o senhor está? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai falar sobre essa parte da engenharia aqui no Estado. A gente pode falar do déficit da área da construção nos últimos quatro anos, a recuperação da economia na atividade de construção em relação à recuperação da economia. Bom dia. Bom dia. Em relação à construção civil e as demais engenharias, a gente pode citar que nos últimos quatro anos houve um déficit de aproximadamente 6% nos últimos anos, em relação a toda a nossa produção. Hoje, as engenharias são responsáveis pela movimentação do PIB em torno de 50% de tudo que está sendo movimentado no país. E isso daí influencia diretamente o poder de compra, o poder de capacidade de movimentação de recursos da população. Qual seria o papel das instituições públicas que possam aí desenvolver a parte da engenharia aqui no Amazonas? Então, a União, o Estado e o Município, eles estão diretamente ligados à população e à geração de renda. O principal recurso tem que vir dessas instituições, através de financiamento de construção, através de obras públicas, de melhorias da infraestrutura do Estado, do município, das estradas de interligação entre os municípios. Esses recursos vêm da União. E esse papel é fundamental, porque se não tiver esse recurso, essa injeção de recurso no mercado, acontece o que está acontecendo atualmente. A parte da construção civil está praticamente estática em 2017. Houve um pequeno crescimento agora no segundo semestre. E a tendência é que, se houver o investimento desses recursos, é que a gente venha a melhorar a nossa área, tanto a área civil, como a área naval, como a área de telecomunicações. Como é que a gente pode fomentar, como é que pode ter esse crescimento do desenvolvimento através da engenharia no interior? Então, em relação às políticas públicas de crescimento do interior, tem que haver a intenção do Estado em investir para melhoria. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que é um dos nossos municípios, tem aproximadamente 26 mil habitantes. Fica extremamente distante aqui de Manaus. Para vocês terem uma ideia, são 24 horas de ajato, são três dias de barco. O município de São Gabriel da Cachoeira, a maior parte do seu território é uma reserva ambiental. Sendo reserva ambiental, a gente não pode ter nenhum tipo de extrativismo e o crescimento fica totalmente recluso. A gente não tem condições de haver um tipo de crescimento, uma expansão nesse município. Então, tem que ter uma política de melhoria, uma política de acompanhamento, de investimento nos municípios, inclusive nos municípios que fazem parte da atual área metropolitana de Manaus. E aí você inclui aí o Presidente Figueiredo, o Irandubo, a Rio Preto da Eva. A gente sabe até que a região metropolitana está crescendo, né? E existem vários empreendimentos, loteamentos. Até que ponto isso beneficia a população? Até que ponto isso prejudica a cidade e a própria região? Então, a parte de construção civil, principalmente, que são nesses nossos municípios, a parte de construção civil tem que ter um olhar específico dos órgãos controladores. Aí vem as secretarias de obra, vem as secretarias que são responsáveis pela legalização do material, das obras, vem a parte de fiscalização justamente dos conselhos que são responsáveis pela área de construção, que seria o CREA. A região metropolitana, que é o caso que você está citando, é muito latente hoje no Iranduba. Nós temos aí mais de 50 empreendimentos hoje de loteamento no município de Iranduba. E nós não temos uma parte de fiscalização nesse município. Hoje, quem faz a fiscalização da parte de obras do município de Iranduba, através do Conselho Regional de Engenharia, é aqui em Manaus. E esse conselho, ele tem... é deficitário em relação à quantidade de profissionais que estão fiscalizando. Hoje nós temos seis profissionais fiscalizando aí, dos 16 fiscais que tem na área. Então, é praticamente... é totalmente suficiente essa fiscalização, né? E não é culpa do município e não é culpa dos órgãos públicos. Mas tem que haver um olhar para que a gente saiba que o que está acontecendo lá vai influenciar diretamente os nossos próximos 20 a 30 anos. Olha só, o cenário que mudou na Constituição Civil, de que forma ela está contribuindo para o crescimento da economia do país? Então, a parte de Constituição Civil é fundamental na parte do crescimento do PIB, né? Sim. O crescimento do PIB do país. Então, o que se leva em consideração? Hoje, no Estado do Amazonas, nós temos aí uma faixa de 63 bilhões de reais é o PIB do Amazonas. Nós somos aí o 15º Estado em relação ao PIB. E essa movimentação de recurso que vem, 50%, como eu estava lhe explicando para você, ainda há pouco, para os telespectadores, 50% vem da parte de Constituição Civil, vem da parte dos empreendimentos imobiliários, vem da parte naval, vem da parte... Esse é o momento, então, para comprar ou não? Seria o que eu posso falar em relação à parte de aquisição de imóveis. Está tendo uma outra política em relação aos órgãos financiadores para que volte a ter um incentivo na área de aquisição de imóveis. Esse é um momento principal para quem queira comprar e quem tem o recurso em mãos. Por quê? Dado a baixa dos valores, hoje você compra imóveis aí por 50% do valor que estava sendo praticado em 2013. Tem apartamentos aí que estavam sendo vendidos aí por 700, 800 mil reais, você consegue comprar aí por 350 mil reais. Esse crescimento, então, aí na economia, ele vai gerar mais emprego e renda, né? Para 2018. Em 2017, a tendência é a gente se manter em um pequeno crescimento. E em 2018, a gente via a fazer essas políticas de melhorias. Uma situação que está complicando muito o crescimento do Estado e o crescimento do país são essas situações que estão sendo ligadas aí, que estão sendo investigadas através da Lava Jato, que influenciaram as maiores construtoras do país. E isso daí tiraram elas, teoricamente, tiraram elas parcialmente do mercado. E isso influenciou muito, porque eram as âncoras, eram as empresas que nós utilizávamos como referência. E essa situação também no Estado, a troca de governo, uma nova eleição também paralisou o Estado por um bom período. A crise também prejudicou muito, né? A crise influenciou. Então, foram diversos fatores que ocasionaram isso. O que a gente tem que fazer são as políticas de investimento, tem que voltar a ser aplicadas, para que a gente volte a ter um crescimento, tanto no Estado como na União. Tá certo. O que pode ser feito no Estado para melhorar esses postos de trabalho? Isso é uma situação muito complicada de você se tratar. Por quê? Hoje, como eu citei ainda há pouco, os nossos órgãos controladores têm um déficit de pessoal. E nós dependemos de uma série de decisões para que a gente venha a conseguir melhoria de fiscalização. Sem fiscalização, não tem como a gente saber se um técnico em edificações está sendo utilizado como técnico em edificações. Não tem como nós sabermos se ele está sendo contratado como técnico em edificações. Hoje, nós temos engenheiros que estão sendo contratados no distrito como analistas, para justamente não receber o piso salarial, que é um piso salarial especificado em lei. Então, é muito complexo essa situação. Nós teríamos que ter uma política dos órgãos fiscalizadores, que seria, no caso, o CREA, para que a gente implementasse uma política de proteção desses profissionais. E assim eu consigo aumentar os postos de trabalho com fiscalização e, o principal, com o apoio das demais instituições públicas, a gente conseguir um padrão de transparência, credibilidade, para que a gente consiga caminhar por um caminho melhor para o Estado todo, até porque recursos nós temos. Nós somos o 15º PIB do país. Tá certo. Cláudio, eu queria que, para a gente encerrar, você deixasse aí o seu contato, para quem, de repente, em casa tenha uma dúvida, nas redes sociais, como é que a gente pode te achar? Então, o meu contato pessoal, eu vou passar o número do meu telefone, também ele é o WhatsApp, é o 92, código de área do Amazonas, 98167-3730. É só me procurar no Facebook, Cláudio Machado, e Instagram, CJMachado. Tá certo. Então, Cláudio Machado, engenheiro civil, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado. É, gente, vamos tentar dar uma respirada. Vamos levantar aqui, ó. E olha só, eita, olha só, minha gente. Ontem à noite, um homem de 25 anos foi executado a tiros dentro de uma igreja. Acredite. E o pior, ainda na frente do próprio pastor dele. Mas isso você confere logo depois do intervalo. São 11 horas e 13 minutos. O Agora volta já já. E olha só. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.